Oi gente, tudo bom? E pra finalizar, né, a nossa sequência de vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês o lançamento da Avon, que é esse aqui. Gente, eu confesso que eu nunca vejo, assim, são poucas as pessoas que fazem resenha dos refrescantes da Avon no YouTube, gente. Gente, é muito raro, eu vou começar a fazer, porque às vezes as pessoas têm interesse de saber como que é, como são, né, na verdade, os refrescantes. E ninguém fala, porque não sei se às vezes não compra, não tem interesse, eu sei lá. E é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa que faz muito tempo que tá na revista da Avon, que eu tenho certeza que vende, tá? Eu tenho certeza absoluta que vende, porque a Avon não deixaria tanto tempo no catálogo com uma coisa que não vende. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vende, só que não tem muita importância, assim, como perfume e nem como body splash. Então, o que que eu... Bom, vamos voltar a falar do perfume, que eu acho que eu já desviei o foco. Então, é, na verdade, eu acho que ele é classificado como uma água de banho ou body splash, que é pra ser usado após o banho, tá? Esse daqui é o lançamento, né, que, inclusive, eu achei muito interessante da Avon fazer esse twist, né, que tá escrito aqui. Ele tem 300ml. Tá escrito aqui que ele é para o dia todo, porque tem algum deles que é classificado como manhã, tarde e noite, que eu acho bem interessante também. Esse daqui, ó, mix das refrescantes queridinha Pretty Blue e Baby Smell, que combina leveza e carinho. É, essa Baby Smell, eu vi algumas, é, algumas resenhas, vi no site Fragrante, que é que essa Baby Smell, ela é muito parecida com aquela colônia pra bebê da Natura, sabe? Aquela colônia que tem um cheirinho, tem um... é meio redondinha, assim. Eu acho que a Natura Mamãe Bebê é um negócio assim. Tem gente que fala que ela é muito parecida com aquela Mamãe Bebê. E, gente, você vai trocar uma colônia daquele tamanzinho da Natura por uma dessa grande, de 300ml, gente, que é muito barata. É preferível você comprar uma grande, né, gente, que tem o mesmo cheiro. A Pretty Blue, que é azulzinha, que também tá aqui junto, todo mundo fala que ela é muito parecida. Inclusive, tem muitas resenhas aqui no YouTube, você pode procurar, que ela é extremamente parecida, igual, idêntica, idêntica à Tati do Boticário. A Tati lá, o tradicional, o azul. Porque depois eles lançaram vários outros Tati, né? Só que o que ficou e o que todo mundo gostou foi o tradicional. Porque, inclusive, os outros Tati até, acho que até saíram de linha. Mas, enfim. O Pretty Blue, não sei se é assim que fala, mas deve ser. Ele é muito parecido com o Tati da Natura, do Boticário. Se você quiser fazer o teste, compra e... Ou compra uma amostrinha, ou compra... Gente, é idêntico. Todo mundo vai achar que você... É o Pretty Blue e da Avon, todo mundo vai achar que você passou o Tati. Todo mundo vai achar. E, inclusive, eu já vi resenhas que o pessoal fala que o Pretty Blue, ele fixa mais do que o próprio Tati do Boticário. Mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, porque a gente tá falando desse aqui. Eu acho que nesse vídeo eu tô mudando muito o foco do negócio. Mas, é só pra vocês entenderem quais são as colônias que tá aqui misturada. Eu acho... Eu tava dando uma olhada na revista da Avon. Eles tiraram alguns refrescantes de linha. Só sobrou o Lavanda. Nas últimas campanhas, agora, só sobrou o Lavanda, o Pretty Blue. E o Baby Smell e esse. São quatro. Eu acho que ou a Avon tá querendo tirar essa linha do catálogo. Do Avon. Tá querendo tirar essa linha do catálogo. Ou eles vão reformular e vão fazer outros cheiros, não sei. Até mesmo o Flor de Cerejeira, que eu acho que deve ser sucesso também. Tanto quanto o Lavanda, quanto o Pretty Blue, quanto o Baby Smell. Eu acho que o Flor de Cerejeira também eu pedi um. Porque eu fiquei morrendo de medo deles tirarem definitivamente do catálogo. Pedi um. Ou a Avon deve tá pensando em fazer mais desses twists. Ou a Avon deve tá pensando em fazer outros cheiros, outra embalagem, reformular. Que seria uma ótima ideia também fazer com spray. Tá? E, sei lá. Dona Avon podia falar, né? Quais são os... O que ela tá tramando com esses refrescantes. Agora vamos falar do cheiro. Gente, é realmente como se tivesse pegado o Pretty Blue, metade. E metade de cima pra baixo completado com o Baby Smell. Porque o cheirinho é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tem, assim, uma refrescância. Uma coisa, assim, que não é... Que você não vê em todos os perfumes, assim. Você não vê nos perfumes... Esses perfumes normais, que tem cheiro de fruta e tal. Ele tem aquele cheirinho mais vintage, mas com a pegada mais... Sei lá, dos anos 90. É muito gostosinho. Realmente é a mistura dos dois. Não mudou nada. Mas ficou, assim, muito gostoso. Eu uso e recomendo, tá, gente? E essa foi a minha resenha. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.